O que é isso? O motivo é especular com os pisos. O que éramos 24 famílias e o que han feito é dizer que queremos que salgáis según vayan finalizando os contratos e queremos que salgáis de os pisos para que eu possa fazer uso de eles e poda venderlos. E, bueno, pensamos que há uma trama especulativa detrás. Vamos, não há outra coisa. Tchau.